Pô, já te avisei, você vai ali e fica fazendo merda com o bagulho do caminhão, mano. Quem, eu? Aí é foda. Lógico, cara. O que eu fiz? Ali na praça agora ali, mano. Não, mano, eu só tava curioso pra saber como é que era o caminhão. Demorou, demorou, demorou. O que que houve, mano? Salve, rapaziada. Começando mais vídeo aqui no canal Jota Clipse Tropinha. Pra você que gosta de acompanhar os melhores momentos da live do Piozinho, eu sempre trago aqui no meu canal. Então já deixa o likezão aí e se inscreve, mano. Pra você nunca perder nenhuma live, beleza? Deixa o likezão aí no vídeo e só bora, doidão. Tamo junto. Banido. Pô, mano. Não, você é banido não. Essas armas ficavam no meu cenário, mano. Essas armas ficavam no meu cenário, chat. Vamos lá, vamos focar no conteúdo. Vai ser legal? Opa. Opa. Meu carro! A cerveja nova, chat. Aí, carinha da Brahma. Fala tudo, querido. Como é que você tá, mano? E esse carregamento aí? Cara, o pessoal tá bebendo muito, viu? É mesmo? Deixa eu levar ali uma... O engradado aqui. Rapaz. Aí você tem que tirar no caminhão e levar lá. Exatamente. Aqui, ó. Onde que é que você tem que levar? Aqui, por exemplo, vende Brahma. Ah, e tá dando uma grana aí vender Brahma? Tá bacana, viu? Tá dando quanto, mais ou menos, vender Brahma? Mais ou menos, 500 por engradado, vendido. 500? Exatamente. Não mais que vender droga. É. Vai te trabalhar na Brahma. Vai, é... Dá tempo até por cá, pô. Que? Ô, mano, deixa eu te perguntar. Fala. Se eu... Ô, que porra é essa que eu tô fazendo, mano? É porque você tá cansado, mano. Tá vendo? Só... Fala, meu. Ô, mano, vou te dar um exemplo. Se você quiser... Por exemplo, eu quero juntar meus amigos. Tá ligado? Sim. Aí, a gente... Não! É o cachorrinho. Que é da puta? Mano, por exemplo, se eu quiser juntar meus amigos e nós tudo sair pra vender Brahma junto, dá algum B.O., mano? Tipo, eu ele ganho e ele também ou a cada caixa é pra um? Dá pra vender, mas só que o caminhão tem um número limitado. São 36 engradados que cabem aqui dentro, entendeu? Sim. Então, por exemplo, pode... Tem dois pedidos aqui, esses dois podem entregar, mas aí diminui o quanto que cabe ali dentro, entendeu? Ah, então... Por exemplo, e dá pra fechar a porta do caminhão e nós quatro, por exemplo... Ah, eu já não sei, hein? Aí eu não sei se dá, se se machuca... Dá pra nós botar um monte de homem aí dentro e fazer uma festinha? Ô, faz um teste pra mim lá, mano. É... Tenta fechar a porta do caminhão comigo aqui dentro, só pra ver se vai. Cuidado aí, hein? Não, suave. Não, não, não. Não, não, não. Bota o carro aqui, não. Aí, zaralha. Zaralha lá, Nelwich. Vai, vai, vai. Levanta aí, mano. Ó. Vai, fecha aí. Ô, lá, Nelwich. Ô, mano. Mano, você tá andando com o carro? Não. Então, mano. Acho que não pode, não, viu? Aí vai dar, tipo... Você vai começar a machucar, a mexer, entendeu? Já tentou colocar carro no caminhão? Ô, mano. Ô, lá, Nelwich. Vamos lá tentar fazer esse bagulho da Brama, mano? Deixa eu ver, mano. Vamos lá. Fiquei curioso, mano. Vamos lá. Tem que aconselhar o carro. Vamos lá, que o pneu furou. O quê? É? Como que você furou o pneu? Ah, eu tava vindo... Eu tava vindo lá na... Aqui, né? No hospital, peguei teu carro. Vamos lá. Eu falo a aconselhar. Não, tá suave, mano. Só tem que ver. Aí, na moral, Fravinho. Hã? Para de forçar as paradas aí, mano. Fazer o quê? A forçar as paradas aí. Forçar o quê? Ah, olha o pessoal torrando o saco. Forçar o quê? É... Não, deixa. Depois eu te falo. Uxi. Você sabe que é 10 mil para consertar o carro, né? Sei. Ah. Beleza. Entendi esse bagulho de forçar aí, mas tudo certo. Não, depois eu te falo. Tá bom. Ah! O quê que houve, mano? Pô, mano. Eu falei para você não fazer merda com o bagulho lá, velho. Mano, não dá, velho. Não tem como, tá ligado? Pô, já te avisei. Você vai ali e fica fazendo merda com o bagulho do caminhão, mano. Quem? Eu? Aí é foda. Ah, lógico, cara. O quê que eu fiz? Ali na praça, agora, ali, mano. Não, mano. Eu só estava curioso para saber como era o caminhão. Demorou, demorou. Demorou. O que que houve, mano? O que que houve, mano? Oxê, namorou, 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 velho. Caralho, mano. Não é possível, mano. Será que eu quebrei alguma regra, mano? Caralho, velho. Eu só estava curioso, mano. Eu só estava curioso mesmo. Eu só estava curioso, eu só estava curioso. Eu estava curioso. Eu estou curioso. Eu sou eu. Puta merda, meu mano Tá chate aí, F É porque não pode fazer zararar os caminhões da Brahma, tá ligado? Aí eu já sabia Quando eu vi o Leonel It batendo lá no caminhão Eu até falei, tá ligado? Aí, mas eu acho que eu fui de morador, velho É trollagem, Pio Pô, mano Que sustão do caralho que eu levei, mano Será que é trollagem mesmo, mano? Porra, chate Tem que achar até, tô até procurando as regras aqui do Até procurando as regras aqui do Coisa, mano Pô, mano Cadê as regras da Brahma, meu Deus? Peraí, chat de espera não, mano Entrei no desespero até, entrei no bagulho de espera Clips Não, divulgações, regras Será que eles acrescentam as regras da negócio ou não, mano? Chatninsky Pô, chat aí Perta chat Olha os caras da Do motoclube lá na Brahma Puro malte Duplo malte, na real Ô, mano Eu tenho essa cerveja aqui em casa, velho Eu nunca tomei cerveja na minha vida Você só acredita, rapaziada Cerveja mesmo Eu nunca tomei cerveja, mano Na minha vida Aí, ontem a gente comprou, mano Essa duplo malte aqui Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Eu já vi Eu, eu vou mostrar de novo Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Você está me Tá me Tá me Já Eu Obrigado. Aperta chat aí, F. Olha ela aí, chat. É a Brahma Duplo Malt. Pega a visão. Vai ficar aqui até pro meu pai, mano. Eu não tomo, não. Na real, deixa eu experimentar, mano. Mano, é... Mano, pra quem não tá acostumado, pra quem não tá acostumado a beber cerveja, mano. Tá. Nice. Vou falar pra vocês, mano, que eu tenho lente no dente, tá ligado? Olha só. Na hora que bateu a... A... A cerveja gelada no meu dente, eu só senti o... Não, pode, Pio. Galera, a gente tá sendo patrocinado, né, mano? Então, o pessoal aí da Cidade Alta tá sendo patrocinado, então... É uma parada ali que tá exposta aí, não tem nada a ver, não. Mas... É bom, não é ruim, não. Meu pai que vai amar, na real. Banido. É trollagem, Pio. Cara. Será, mano? Não, não, velho. Ô, Dogão, mano. Ele é desgraçado, rapaziada. Tem que ter cuidado com ele, mano. Olha o Insta, Pio. Ele te marcou. Não é possível. Ô, mas agora falando sério. É... Tô preocupado agora, mano. Olha lá, o Enel te falou alguma coisa. Coisa não respondeu. Era trollagem, Pio. Tenta entrar de novo. Cara. Bebam um duplo mouse. Tá. Vou tentar de novo. Pio. O cara foi me chamar de Pio, me chamou de Pio. Pio, você foi trollado, Pio. Acabou de começar a live? Não, na real vai começar a zoeirinha agora, mas aí nós fui banindo. Muito foda, velho. Eu gostei muito, mano. Só uma... Será que eu fui mesmo, mano? Bom, aparentemente parece que tá entrando no normal, mano. 14, 15, 18. Caralho, eu tenho uma média de público muito... Muito adulto, né, mano? Não tô vendo um menino e mais não. Olha, só 15, 14. O mais baixo que eu já vi até agora foi 13 anos. Ó, 12. 11, agora. Cara, eu acho que foi trollagem mesmo, mano. Que eu consegui logar de novo. É diferente, é diferente. Ah, não, porque eu acho que os caras viram que era trollagem. Mano, gente, chegando aí, eu vou nessa aí, rapaz. O Dogão desgraçado! Dogão, filho da puta! Ah, não, velho. Muito bom, velho. Muito bom pra mim, na moral, mano. Na moral, meu nome. Nossa, a gente riu tanto pra mim, a gente riu tanto, mano. O Dogão tava chorando de dar risada, velho. Eu cheguei, eu sei que tava rindo, que eu não entendi foi porra nenhuma, velho. Ó, é porque os caminhões da Brama é sagrado, mano. Dogão! Um dia, mano. Eu vou falar igual o Rick falou pra aquele cara lá. Ó, um dia. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Mas você vai pagar por essa zoeira, mano. Mas vai te ficar também, né? Um dia, Dogão. Não, 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 não. Um dia você vai pagar por essa zoeira, mano. Meu Deus do céu. Fim, eu só tô imaginando amanhã. Flavinho, que foi o meu filho da cidade alta. Não, e eu ainda fiquei com o peso na consciência. Eu até fui buscar uma Brama ali na minha geladeira. A primeira vez que eu fui ler as regras da minha vida, mano. Eu falei, mano... Eu chorei, mano. Eu chorei de verdade, de tanto rir, mano. Eu olhei e falei assim, cara, qual a regra que eu quebrei aqui? Provavelmente uma bem ruim, mano. Não é possível. Dogão nunca me chamou atenção, mano. Pra ele ter chamado, eu fiz uma merda. Muito grande, mano. Não foi pouca merda, mano. Foi pouca. Mano, eu pensei assim, cara... Fudeu muito. Porque, tipo, ele... Ele nunca faz isso, mano. Se ele fez, é porque eu fiz uma merda muito grande, velho. Caralho, I don't know it. Juro, ele chegou assim. Porra, Flavinho, já não falei pra tudo fazer isso. Eu falei, puta, mano. Ferrou, velho. Não, foi assim, ó. Eu já cheguei e dei um soco nele. E ele já fechou a cara. Eu falei, não, não é possível. Fudeu, mano. Aí na hora que ele meteu o louco, eu tomei um susto, mano. Tomei um susto. Já não falei... Agora é sério, Flavinho, não tá vendo? Ele foi falar pro Gabi. Fui, mano. Falei, ô Gabi. Me ajuda aí, velho. Ah, não, velho. Ele troca todo mundo agora. Tomou, velho. Pelo amor de Deus. Fiquei em choque que fiquei, mano. Fiquei em choque, velho. Mas eu vou te falar, viu. Agradece aí seus meninos aí. Foi eles que pediram. Nem fudendo. Não, sério? Foi, foi. Não é possível, meu nobre. Foi, foi. Foi eles que me pediram. Ah, não, velho. Não tô envolvido nessa. Eles chegarem e falarem assim, ó. Não, os meninos aí da... É, sim, sim, sim. Neurônio, neurônio, neurônio. Mano, os caras... E eles falaram assim, ó. Véi, vai lá, dá a banda no Pio. Fala que ele deu VDM. Os caras já vêm com o bagulho pronto pra mim. Nem fudendo, mano. Só que aí combinou de você tá brincando com o caminhão da Brahma. Eu falei, mas você não tá a Brahma. Aí ligou tudo, velho. Exato. Quando a MC7 tá ligado, parou o caminhão. Você aproveitou. Eu já tava indo ali fora. Já busquei uma Brahma e falei, galera, toma. Essa merda aí, ó. Puk! Toma, Brahma! Caralho, Shai. Eu faço um cara gritando Puk. Do nada. Puk! Do nada, velho. Fica aleatório. Fica aleatório demais. Puk! Isso é muito aleatório, velho. Não dá, mano. Ai, cara. Agora eu vou tomar até a cerveja pra me relaxar. Ah, coisa boa. Ai, velho. Mano, eu vou nessa, velho. Que eu chorei de rir na agora. Tô falando sério, mano. Não, foi melhor. Chorei de verdade. Chorei de verdade, mano. É melhor, mano. Nossa senhora. Ele tá muito triste, que não sei o que lá. Ele foi fora, mano. Ele foi contar pro Gab. Beleza. Eu cheguei. Eu cheguei ali no... Agora eu deixo pra comer. Não. Ah, eu vou comer mesmo. Com orgulho. Olha. O que que acontece? Se pudesse ir pra comer um caminhão disso aí. Cara. O Gabi hoje mais cedo, ele tava lendo a Bíblia da Brahma, certo? E lá na Bíblia da Brahma, nós vimos uns DVD dos melhores momentos dos caras que fez merda, tá ligado? Teve uns malucos aí que fez umas merdinhas aí, tá ligado? E tomou de morador ao vivo, entendeu? E aí eu já tava com isso na minha cabeça. Tipo, mano. É poucas, tá ligado? E aí você chegou e fez isso, casou com o que eu vi hoje mais cedo, tá ligado? Ah, eu fiquei com medo, mano. Mano, eu fiquei com medo, de verdade. Foi a primeira vez que alguém me pegou de verdade, mano. Uma trollagem de verdade, mano. Foi a primeira vez, mano. Você ri, né, seu desgramado? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Mas eu vou te trollar. Tá achando que Deus troll é à toa? Valeu. Valeu, mano. Ele vai pegar a mão na reza. Ele vai. Pior que vai. Ele vai. Ele é desgraçado, mano. Ele tem um milhão de carros! Um milhão de carros, mas quer pegar o meu! Calma aí, mano. Eu vou fazer uma parada. Muito bom, velho. Foi muito bom, velho. Muito bom mesmo. Olha, ele vai trazer o carro pra gente, hein? Dez. Nove. Oito. Sete. Oiê, que não é bom aprontar, mano. Seis. Sei lá, mano. Cinco. Quatro. Três. Dois. 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 Dois e meio. Dois e quarenta e cinco. Ele vai trazer. Ele tá fazendo o contato visual. Ele tá olhando pra nós. Dois. Dois. Vai ou não? Vai ou não? Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Dois. Vou trazer porra nenhuma, não. Ai, que su... Do nada. Do nada mesmo, velho. Como você deixou o carro ligado, mano? É, mano. O cara é um mágico, mano. Além de ser um deus, ele é mágico. Eu tô olhando ele. Levanta a mão pra cima que chove. Não é possível. Se chover... Não é possível. Nois! Esse cara é bom. Ai, velho. Esse cara tem borogoldó. Esse aí é melhor do que o Goudini. Ele é bom. Esse cara tem borogoldó, viu? Esse é o Doggy. Ah, velho. Esse é o Doggy. Ô, ô, Lionel Witch. Oi. Que capeta de trollagem foi essa, velho? Mano, eu juro pra você, velho. Ô, eu vou falar. Dois anos de carreira. Eu nunca fiquei sem graça, tá ligado? Sem graça. Tipo, sem saber o que falar, entendeu? E eu achei que eu ia de beijo também, velho. Eu juro pra você, velho. Mano, os caminhões da Brahma é sagrado, mano. É bagulho grande. E os caras tem um carinha enorme por isso, tá ligado? Então, por isso você bateu na porta do caminhão. Já falei, mano, vai tomar no cu. Não faz isso. Não, mas eu não bati, não. Acho que deu ver 5%. Não bati, não. Só. Aí, mano, na hora que ele fez... Ô, pergunta... Depois você tem que ver a clipada. Porque eu fiquei olhando assim, tipo... Mó sem graça, tá ligado? Não sabia o que fazer. Eu fui lá no Gab e perguntei, mano. Qual que é as regras e tal da Brahma? E aí eu fiquei, tipo, pilhado, mano. Porque eu pensei... Pô, mano... Se eu tomar agora... Porque eu já tomei um... Eu já fui uma vez, entendeu? Sim. Mas eu juro pra você, mano, que eu ia tomar também, mano. Ele chegou... Mano, eu caí também na parada, tá ligado? Foi quando ele não falou mesmo. A hora que eu cheguei, ele tava falando mesmo, velho. Mano, ele falou assim... Mano... Você deu um soco nele e falou... Ô, Fravinho. Agora eu tô falando sério. Agora eu tô falando sério. Isso. Aí nessa que ele falou... É. Nossa, olha os criminosos. Aí quando eu vi que ele tava falando realmente sério, ele falou assim... Mano, eu já não falei pra tu isso. Aí eu falei... Putz, mano, deu B.O., velho. Aí ele falou... Aí você falou... O quê? O que eu fiz, mano? Ele falou... Nossa, parada, tal, 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 tal. Depois nós conversamos. Tuf! Tu subiu. Eu falei... Putz, mano... Na hora que ele falou depois de nós conversa, eu pensei que ele... Opa, meu príncipe... Ô, meu Deus do céu. Desculpa. Nossa, foi mal, Doutor. Você quase bateu, mano. Quase. Por um pouquinho, por um pouquinho. Aí, mano. Mas esse bagulho aí, velho, depois você tem que ver, mano. Eu vou te mandar o DVD do que aconteceu, mano. Nossa, velho. Fiquei todo sem graça. Não, eu vou falar pra tu, velho. O pessoal falou... Aí o pessoal falou que você tava chorando. Eu fui lá, tá ligado? Eu fui lá ver, mano. Aí você ficou com uma cara, tipo... Mano... Tipo, aquele gordo que você perde... Eu fui lá na geladeira. Leonellit, eu fui lá na geladeira. Peguei uma brama do Plumaut e taquei na minha boca. A minha lente, ela é nova, né? Então ela é bem sensível ainda. O bagulho quebrou meu dedo. Eu tava aqui indo pra caralho. Opa, maravilha. Mentira, velho. Bateu, é porque não pode tomar nada gelado e nem quente, não. A lente é muito sensível. Por um tempo? É, um mês, mais ou menos. Eu vou botar também, mais pra frente. O lance da lente, mano, eu gostei. Você sabia que eu vou operar, né? O que? A fimose? Não, eu vou operar o estômago. Por que eu vou operar o estômago? Pra eu botar mais um, porque esse daqui não tá dando coisa. Mano, eu vou fazer uma limpagem cerebral, mano. Ó, limpar a cerebral. Eu vou fazer um bagulho, mano, pra tirar gordura, mano. Fazer uma limpo, mano. Não, eu vou também fazer. Eu vou fazer mesmo. Não, eu vou fazer, mano. Porque, tipo assim, eu não entendo o jeito que eu sou gordo, mano. Tipo, eu não sou gordo, mano. Tipo, eu não sou aqueles gordos, tipo, que é todo gordo. Tipo, os braços é gordos, a mão é gorda, a cabeça é gorda, o ovo é gordo. Mano, eu só tenho uma pancinha, tá ligado? Ué? Ué? Eu só tenho... Como assim? É, porque eu não sou... Pancinha, pancinha, pancinha. É, mano, eu não sou gordo, tipo, gordo mesmo. Eu sou normal, mas com a pancinha, mano. É, porque esse aqui é pan... Mano, o seu jeito é aquela barriguinha de tiozão que começou a beber agora, tá ligado? Isso, isso. É, é, exatamente. Isso. Mas depois eu vou te mandar umas fotos minhas, mano, com a minha barriga de tanquinho ensarada, tá ligado? É, beleza. Eu gostosão, mano. Tipo, eu era a mais, velho. Me manda pra eu botar de protetor de tela aqui, porque eu quero ficar te admirando. Tá, mano. Agora, vamos lá fazer o corre da Abrama lá, mano? Vamos lá. Tô curioso pra fazer aquele negócio, mano. E quem que deu a reunião lá? Vamos lá, mano. É, a reunião deu ruim, né, mano? Ah, é? Ninguém foi? Será que dá pra farmar quanto de grana na Abrama, mano? Não sei, velho. O que você tá pensando em fazer? Cara, na real, eu quero testar. Até agora eu não vi como é o RP lá. Ó o RP. Beleza. Beleza. Beleza, mano. Eu não quero ver como é que é o negócio. O... O trabalho. Eles? É, no trabalho. Keep my head up when I act Head up, that's a fact Never looking back I'm gonna keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on